O que importa o mundo saber Que é por ti, amor, que eu canto O que importa o mundo saber Que é por ti, amor, que eu canto É mais fácil entender Por que é que te quero tanto É mais fácil perceber Por que é que te quero tanto O que importa o mundo saber Que os versos que te dedico O que importa o mundo saber O que os versos que te dedico Escrevo-os com tal prazer Que por ti feliz eu fico Escrevo-os com tal prazer Que por ti feliz eu fico O que importa o mundo saber Que a gente pode ser rala Que importa o mundo saber Que a gente pode ser rala Pois não sabem entender Que é de amor e amor de fama Pois não sabem entender Que é de amor e amor de fama Que que a gente pode ser rala Está aí muito baixo. Eu hei de morrer, que por este amor profundo um dia eu hei de morrer.